Muitas pessoas são enganadas porque uma palavra que não condiz com aquilo que Deus já deixou, já deixou este legado para as nossas vidas, amém? Números 11 e 5. Para uns, as saudades do alimento, quando estava na escravidão, quando estava no Egito, quando estava no mundo, ah, que saudades daquele tempo, eu era feliz e não sabia. Saudades do quê? Daquilo que nos fazia escravos. Saudades daquilo que só queria o nosso mal, queria a morte. Mas graças a Deus nós somos livres hoje. Aleluia! E para outros que estão neste mundo, diz lá em Daniel 1.8, olha só que lindo isso. Diz que Daniel não, ele, Daniel ele não se contaminou com o manjar. Ele propôs no seu coração a não se contaminar. Nós vivemos no mundo, mas nós, conforme Deus tem ministrado em nossas vidas, nós propomos em nosso coração. Vivemos neste mundo, mas não nos contaminamos com as coisas deste mundo. Aleluia! Porque se nós nos contaminarmos com as coisas deste mundo, é para a nossa própria destruição. Quem gosta de passar mal? Ninguém gosta de passar mal. Provérbios 23, o 6, o 7 e o 8. Não comas o pão daquele que tem o olhar maligno, nem cobisse as suas iguarias gostosas. Só um minuto nesse primeiro versículo. As suas iguarias gostosas. Vejam, o mundo não vai te oferecer algo estragado, que cheira mal. E ninguém diz, hum, que delícia, isso aqui, ó, cheirando mal. Não. Não cobisse as suas iguarias gostosas. Não comas o pão daquele que tem o olhar maligno. O próximo, por favor. Porque como imaginou no seu coração ou na sua alma, assim, assim é. Ele diz, come e bebe, porém o seu coração não está contigo. Ele diz, come e bebe. Ele prega, coma e beba esta palavra. Porém, ele não tem amor pela sua alma, pela nossa alma. Ele diz, come e bebe, meus irmãos, amém? E os irmãos dizem, amém, aleluia. Distorcendo a palavra de Deus, porque não tem amor na sua alma. E ele diz, come e bebe. E as pessoas, uma ouve o do lado falar amém, e daí já tem aquele impulso, amém. E aí, quando você vê a igreja inteira falando amém, para algo que não é a vontade de Deus. Não é isso que Deus deixou para nós. Porém, o seu coração não está contigo. Ele não ama a nossa alma. Aquele que quer, aquele que distorce a palavra, aquele que quer enganar, aquele que começa a colocar a palavra do Senhor, para o seu próprio interesse, ele não ama a sua alma. Próximo, por favor. Vomitarás o bocado que comesse, e perderás as suas suaves palavras. Se você está num buffet, você vai comer algumas coisas boas, aparentemente tudo parece bom ali. Aquilo que se escolheu é aquilo que você desejou. E você não pode dizer, ah, esse ali está contaminado, aquele não. Esse ali está com bactéria, aquele lá não. Você vai escolher aquilo que você teve vontade de comer. Porém, as coisas boas que você comeu, era para te fazer bem. Só que se você comer uma coisa, junto com todas as outras demais, que estavam boas, estragou tudo. Porque ninguém tem o refluxo de só das coisas que não prestam. Quando tem o refluxo, sai aquilo que era bom, que você tinha se alimentado, que se tinha comido, e as coisas estragadas. Perderás as suaves palavras. Você ouve uma palavra que é de Deus, glorifica a Deus, e aí você diz, eu vou visitar um outro restaurante, e aí você come lá algo estragado, e você perde até aquilo que você recebeu aqui. Sabe por quê? Confusão de mente. Você começa a dar valor, você começa a ser contaminado, e você começa a ser vulnerável às coisas que o inimigo tem oferecido. Aí começa a ter confusão de mente. Você começa a achar tudo o que é bênção. Ah, eu fui lá em tal lugar, aí é bênção. Mas, os líderes envolvidos com a maçonaria, da onde que é bênção? Ó, correndo pelo líder e descendo para você. Envolvido com a politicagem. Ó, envolvido com a politicagem, com a sujeira, e descendo para você. Envolvido com tantas coisas que desagradam a Deus. E o povo recebendo. Estão debaixo de uma liderança corrompida, uma liderança que não ama a tua alma. Amou o teu dinheiro. Ah, não saia daqui, irmão, porque senão o devorador vai te pegar. Não saia daqui, senão o inimigo vai te tormentar. Ah, se Deus escolheu para você ficar aqui. Ah, mas eu tive um rema de Deus para tomar uma posição. Não, mas Deus não falou comigo que é para você sair. Normalmente, quando você vai sair, é rara a igreja que diz assim. Ah, você quer sair? Então, Deus te abençoe. Vai que Deus te abençoe. Normalmente, querem te segurar. Aqui os têm essa liberdade. Teve irmãos que saíram, experimentaram e começaram a ver, puxa, não está batendo com as coisas que aprendi lá. E aí é uma questão de humildade para você retornar. Porque o inimigo vem na mente. O inimigo diz assim. Vão te humilhar lá? Vão te desprezar? Porque você saiu e agora está voltando? Não. Nós falamos. Irmãos, vocês são livres. E nós te abençoamos. E na hora que você quiser voltar, as portas estão abertas. E ainda você tem a oportunidade de subir aqui, da mesma forma, quando nós te recebemos, você tem a oportunidade de subir aqui e dizer, irmãos, Deus me chamou para outro lugar. E você recebe a oração de toda a igreja. E nós nos importamos com a alma de cada um, sim. Nós não tocamos ninguém. Nós não somos donos de ninguém. Todo mundo aqui é ovelha do Senhor Jesus Cristo. Ele levantou pastores para que alimentem estas ovelhas. Todos nós somos ovelhas do Senhor Jesus Cristo. Eu estou feliz. Tenho sido fortalecido pelo alimento que tenho recebido neste lugar. Tenho certeza, você que permanece, você que está nessa caminhada junto. Tenho certeza que Deus tem trabalhado, tem que ter sustentado. Tenho certeza que Deus está te preparando para que, junto conosco, um cooperando com o outro, nós possamos anunciar este evangelho do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo está vindo buscar a sua igreja. Não há tempo para a distração e sim o tempo do Senhor para que nós venhamos nos alimentar e levar este evangelho. Veja. Quando o Senhor Jesus Cristo, em Mateus 4, 2, 3 e 4 e 11, quando o Senhor Jesus Cristo teve fome, o tentador se aproximou. E falou assim, César, o filho de Deus, transforme estas pedras em pães. O tentador quis se aproveitar daquele momento. O Senhor Jesus Cristo estava há 40 dias e 40 noites jejuando e teve fome e o tentador se aproximou. Respondeu o Senhor, nem só de pão viverá homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Aleluia! Então, o diabo o deixou. Quando você resiste o diabo, Tiago 4, 7, quando você resiste o diabo, ele foge de você. Mas, é necessário se sujeitar a Deus. Então, você se sujeita a Deus, aí o diabo foge de você. Aqui está dizendo que o próprio Deus, o Senhor Jesus Cristo, ele resistiu o diabo pela palavra. resistiu aquilo que o diabo estava oferecendo para ele. Pois o diabo, ele procura bem aquele momento propício para oferecer a cada um de nós. O Senhor Jesus Cristo rejeitou tudo o que lhe ofereceu. E quando o Senhor Jesus Cristo rejeitou tudo o que lhe ofereceu, foi alimentado pelos anjos. Quando nós rejeitamos as coisas deste mundo, quando nós rejeitamos as coisas do inimigo, o Senhor manda descer do céu para nos alimentar. Aleluia! Glórias a Deus! 1 Coríntios 10, 21 Não podemos beber do cálice do inimigo e o cálice do Senhor. Não podemos nos assentar à mesa do inimigo e nos assentar na mesa do Senhor. Vai fazer mal, com certeza. Aí a pessoa diz, espera aí, como é que eu vou me assentar na mesa do Senhor e na mesa do inimigo? quantas coisas que este mundo oferece? As redes sociais oferecendo comida contaminada, que vai te fazer mal, que vai matar a tua fé, que vai enfraquecer você. Mas eu não assisto, eu não sou muito ligado nessas coisas, mas eu venho aqui, me alimento da palavra aqui, vou numa outra igreja, me alimento lá, vou numa outra lá e me alimento lá e glórias a Deus. A palavra do Senhor nos diz em 2 Coríntios 11, 13, 14 e 15, nós temos zelo pela tua vida. Se você acha que nós não temos zelo pela tua vida, você pode nos cobrar, você tem esse direito. E a palavra diz assim em 2 Coríntios 11, 13, porque os tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. Aonde é que eles estão? Nos púlpitos. Nos púlpitos das igrejas, distorcendo a palavra de Deus e enganando o povo. Próximo. E não é de se maravilhar porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Por favor, o próximo. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, mas o fim deles será conforme as suas obras. E falando em obras, Mateus 26, 14. Um dos doze. Então um dos doze chamado Judas Iscariotes foi ter com os príncipes e sacerdotes. Um dos doze chamado Judas Iscariotes foi ter com os príncipes e os sacerdotes. Quem era? Os religiosos da época. Judas se alimentava com o Senhor Jesus Cristo e foi experimentar uma comidinha fora. Foi se alimentar da mesa dos sacerdotes que tinham planos para matar o Senhor Jesus Cristo. aquele que andava com o Senhor Jesus Cristo aquele que estava recebendo a palavra genuína aquele que estava recebendo a palavra da verdade e da vida foi se contaminar fora. Não satisfeito com aquilo que ele estava recebendo na simplicidade no amor verdadeiro não se conteve e foi se contaminar com os sacerdotes daquela época. Mateus 26 20 Chegada a tarde estava ali os doze assentados com o Senhor. 21 Enquanto comiam disse o Senhor Jesus Cristo disse um de vós há de me trair. E no 23 aquele que come comigo que leva sua mão no mesmo prato que eu aquele que comia junto com o Senhor aquele que levava a mão junto ao mesmo prato com o Senhor foi o que traiu. Lucas 14 16 ao 21 Não foi só Judas que abandonou não foi só Judas que traiu um homem preparou uma ceia disse o Senhor Jesus Cristo e convidou a muitos mas no dia que ele preparou a ceia deram desculpa tantas prioridades esse mundo oferece tantos compromissos que aquele que teve compromisso com cada um de nós não falhou na hora e no dia que já estava determinado antes da fundação do mundo ele se entregou por nós entregou a sua vida por nós na cruz do calvário e aí aquele homem disse vai pelas ruas e convida os coxos convida os necessitados esse alimento aqui é para aqueles que querem porque aqueles que não querem não se assentarão comigo diz o Senhor não foram só esses também em João 6 60 muitos discípulos abandonam o Senhor Jesus Cristo sabe por quê? porque ouviram em João 6 53 quando ele falava aquele que não come da minha carne e não bebe do meu sangue não tem parte comigo não tem vida em si mesmo ele estava falando do amor e do perdão o amor aperfeiçoado em Cristo e o perdão ele mesmo gerando em nós pelo seu Espírito Santo nos conduz a isso e quando perdoamos não tocamos mais no assunto não ficamos remoendo e nem cavando para desenterrar cadáver quem gosta de mexer em carniça é urubu o Senhor nos ajuda a viver a sua palavra mas só que isso escandalizou os discípulos que andavam com ele e ele virando para os 53 ou 67 também por favor ele virando para os 12 falou assim vocês não querem ir após esses e Pedro respondeu assim no 68 para onde iremos nós se só o Senhor tem a palavra da vida eterna para onde iremos nós para onde iremos nós se temos sido bem alimentados só tem um lugar se nós estamos sendo bem alimentados e o Espírito Santo que está dentro de nós nos testifica e nos edifica por isso só tem um lugar nos assentar com o Senhor Jesus Cristo aleluia segunda reis 441 Eliseu profeta quando ele detectou que havia veneno na panela gritaram a morte na panela ele falou assim tragam a farinha a farinha que produz o pão a farinha que produz o pão e o pão que é o Senhor Jesus Cristo e o Senhor Jesus Cristo que é o amor vamos colocar amor nesse veneno aí e pronto aquele mal foi destruído pelo amor do Senhor na cruz do calvário o mal foi destruído o veneno na panela foi destruído e aí o povo pode ser alimentado nós podemos ser alimentados a importância de nós orarmos pelos alimentos ter o cuidado no manuseio primeira reis 19 dos 5 ao 8 outro profeta ele estava fraco vejo que um profeta salvou muitos o profeta que zela pela alma que tem zelo pela palavra temor de Deus zelo pela palavra não deixa não vai deixar você comer um alimento envenenado não vai deixar que você seja confundido porque nós temos a certeza e a convicção que vamos responder diante de Deus pela vida de cada um esse papel que o Senhor levanta para ser pastor o Senhor diz vai dar conta das minhas ovelhas vai dar alimento para as minhas ovelhas se você tem uma fazenda e diz eu vou criar ovelha e você põe as ovelhas lá a primeira coisa que você vai ter que contratar são pastores e se você chega para visitar as suas ovelhas as ovelhas tiverem magras machucadas fracas o fazendeiro vai dizer o que está acontecendo tenho fornecido alimento remédio e as ovelhas tudo dessa forma aí então o pastor que tem zelo pelas ovelhas do Senhor Jesus Cristo procura dar o melhor alimento para que elas sejam fortalecidas e aqui o outro profeta em 1ª reis 19, 5 ao 8 nós vemos que este profeta estava fraco é necessário que compreendamos nem sempre o pastor está forte nem sempre o pastor todos nós somos seres humanos não recebemos ainda um corpo glorificado é necessário que tenham paciência vejam meus irmãos Deus dá a visão para aquele que é o líder e a visão para o líder quando Deus levanta o líder ele dá a visão bíblica graças a Deus Deus nos levantou o pastor Carlinhos que é um líder que tem revelação e comunhão com Deus um homem que tem zelo pela palavra que é mestre na palavra o Espírito Santo fala através dessa boca e nós podemos receber você pode eu tenho certeza que como eu vocês também podem receber essa palavra com os olhos fechados e se alimentando se alimentando porque você sabe que está recebendo uma palavra boa você vai acompanhando você aprende aqui olha não faça o que eu estou é só porque eu estou falando veja na Bíblia veja se está conforme aquilo que eu estou falando se tiver conforme aquilo que eu estou falando aí receba temos sido orientados dessa forma por quê? para não comer qualquer coisa para não comprometer a nossa saúde espiritual para sermos fortalecidos amém? e aqui este profeta estava passando uma situação mas ele fiel a Deus e aí ele estava ali naquela situação e ele foi alimentado pelos anjos do Senhor ele foi alimentado pelos anjos do Senhor e ele andou 40 dias e 40 noites o meu irmão disse assim quando estava congregando em outro lugar eu me sentia sempre fraca agora eu congregando com vocês eu recebo uma palavra a cada dois dias mas isso tem me sustentado eu tenho me sentido fortalecida isso tem feito a diferença na minha vida aleluia agora não venha comer um dia e ficar andando 40 dias e 40 noites meus irmãos e depois voltar não o Senhor nos dá um alimento diário ah tem culto hoje tem então vou receber eu vou lá me alimentar vou fortalecer o meu espírito porque o Senhor não diz assim pastores deixa as ovelhas lá no aprisco e vai comer grama por elas vai lá comer o o como que chama me ajuda irmãos opa ração olha aí a ração hoje tem ração humana que as pessoas comem e faz bem também vejam meus irmãos o Senhor ele deseja que todos nós venhamos nos alimentar da sua palavra você está em casa meditando na palavra ouvindo um louvor edificando a tua fé você está em casa está em oração nós tivemos no litoral com o missionário Humberto ele falou eu não consigo ficar em casa sem fazer nada eu investi no lado espiritual fiquei ali ouvindo mensagem aquilo foi tão edificante que eu fui procurando então sempre acompanhe e você tem o Espírito Santo e o Espírito Santo já testifica opa isso não é se não é desliga tira agora cedo o Senhor te traz paz te edifica te fortalece amém eu louvo a Deus e o Senhor preparou o seu alimento uma ceia para que nós venhamos participar da sua mesa amém glórias a Deus que venha a sua palavra do Senhor apóstolo e os filhos amados agora vamos utilizar a sua Bíblia em Gálatas capítulo 5 quero falar do que a comida envenenada antes de nós que a gente está no desejo porque pastor nenhum fala isso hoje são prédios 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 missa então não se fala essas coisas mas aqui nós falamos vamos falar daquilo que eu e você precisamos nos avisar muitas pessoas são enganadas porque uma palavra que não condiz com aquilo que Deus já deixou já deixou este legado para as nossas vidas amém números 11 e 5 para uns as saudades do alimento quando estava na escravidão quando estava no Egito quando estava no mundo ah que saudades daquele tempo eu era feliz e não sabia saudades do que daquilo que nos fazia escravos saudades daquilo que só queria o nosso mal queria a morte mas graças a Deus nós somos livres hoje aleluia e para outros que estão neste mundo diz lá em Daniel 1.8 olha só que que lindo isso diz que Daniel não ele Daniel ele não não se contaminou com o manjar ele propôs no seu coração a não se contaminar nós vivemos no mundo mas nós conforme Deus tem ministrado em nossas vidas nós propomos em nosso coração vivemos este mundo mas não nos contaminamos com as coisas deste mundo aleluia porque se nós nos contaminarmos com as coisas deste mundo é para a nossa própria destruição quem gosta de passar mal ninguém gosta de passar mal provérbios 23 os 6 os 7 e o 8 não comas o pão daquele que tem olhar maligno nem cobisse as suas iguarias gostosas só um minuto nesse primeiro versículo as suas iguarias gostosas vejam o mundo não vai te oferecer algo estragado que cheira mal e ninguém diz hum que delícia isso aqui cheirando mal não não cobisse as suas iguarias gostosas não comas o pão daquele que tem olhar maligno o próximo o próximo por favor porque como imaginou no seu coração ou na sua alma assim assim é ele diz come e bebe porém o seu coração não está contigo ele diz come e bebe ele prega coma e beba esta palavra porém ele não tem amor pela pela sua alma pela nossa alma ele diz come e bebe meus irmãos amém e os irmãos dizem amém aleluia distorcendo a palavra de Deus porque não tem amor na sua alma e ele diz come e bebe e as pessoas uma ouve o do lado falar amém e daí já tem aquele impulso amém e aí quando você vê a igreja inteira falando amém para algo que não é a vontade de Deus não é isso que Deus deixou para nós porém o seu coração não está contigo ele não ama a nossa alma aquele que quer aquele que distorce a palavra aquele que quer enganar aquele que começa a a colocar a palavra do Senhor para o seu próprio interesse ele não ama a sua alma próximo por favor vomitarás o bocado que comesse e perderás as suas suaves palavras se você está num buffet você vai comer algumas coisas boas aparentemente tudo parece bom ali aquilo que se escolheu é aquilo que você desejou e você não pode dizer ah esse ali está contaminado aquele não esse ali está com bactéria aquele lá não você vai escolher aquilo que você teve vontade de comer porém as coisas boas que você comeu era para te fazer bem só que se você comer uma coisa junto com todas as outras demais que estavam boas estragou tudo porque ninguém tem o refluxo de só das coisas que não prestam quando tem o refluxo sai aquilo que era bom que você tinha se alimentado que se tinha comido e as coisas estragadas perderás as suaves palavras você ouve uma palavra que é de Deus glorifica a Deus e aí você diz eu vou visitar um outro restaurante aí você come lá algo estragado e você perde até aquilo que você recebeu aqui sabe por que? confusão demente você começa a dar slide A CIDADE NO BRASIL